Hoje nós vamos fazer um treino de condução de bola, drible e finalização. Ideal para quem é atacante, meia atacante, meia, volante, lateral. Se você quer melhorar a forma como você dribla e finaliza e fazer mais gols no futebol, esse treino vai te ajudar. Esse aqui é o nosso primeiro exercício e uma dica que eu posso te dar é sobre aquecimento. Se você quiser usar o primeiro exercício como aquecimento, você pode. Na verdade, você deve fazer um aquecimento, principalmente nesse treino, que vai ter bastante explosão, velocidade e chute, exercício de força. Você pode fazer ele sem bola ou com bola, entre 40% a 60% da sua velocidade máxima, só para aquecer, de duas a quatro passagens, só para aquecer a sua musculatura. Agora, no exercício em si, nessa estação, o que a gente vai fazer? Condução de bola curta e uma mais aberta. Então a gente tem uma estação aqui de vários cones. O que eu vou fazer? Eu vou sair nesse cone aqui. Então eu saio para cá, corto entre o cone e aí eu abro para o cone maior. O chapéuzinho chinês, que é o menorzinho, e o cone. Vim aqui no aberto, eu volto aqui no fechado. Então é como se eu fizesse um drible em velocidade e um drible curto. Um drible para abrir espaço e um drible mais curto. E aí 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 Nesse exercício a gente vai começar a trabalhar a finalização, porém a gente ainda vai continuar trabalhando o controle de bola e o drible, tá bom? O exercício que a gente vai fazer aqui é a condução para abrir espaço, é um zigue-zague, porém ele é mais amplo, você vai conduzir a bola, e aí vale a dica também, você pode conduzir de maneiras diferentes, você pode em uma passagem conduzir só com a parte externa do seu pé, igual eu estou fazendo aqui, na outra você pode conduzir pisando a bola assim, puxando ela, vai variando as formas que você conduz a bola, a forma como você faz o zigue-zague, para trabalhar formas diferentes. Saindo o zigue-zague, a gente vai acelerar nos cones que estão na entrada da área, então conduzo aqui em velocidade. Cheguei aqui no cone, você vai fazer um giro nesse cone e sair para um dos lados, o ideal é que você trabalhe os dois lados para bater com as duas pernas. Então fiz um giro aqui, 360, eu saio para aquele lado de lá, cheguei aqui eu faço outro giro. Aí uma dica que eu posso te dar também, muito importante, é que dependendo do ponto do giro que você der, você pode girar para os dois lados. Você pode fazer dos dois lados para bater com as duas pernas e girar das duas formas, anti-horário e horário, para você tanto bater aqui, de chapa, tirando, fazendo a curva para bater do outro lado, ou se você fizer o giro para sair aqui e bater, cruzar do lado de lá. Tchau! O nosso próximo exercício, ele é similar ao anterior, a diferença é que a gente tirou a parte do zigue-zague, a gente vai começar a trabalhar a condução em velocidade. Então eu saio aqui de próximo do gol, conduzo a bola em velocidade, em direção ao cone que está aqui, na entrada da área. E aí aqui é igual ao exercício anterior, eu vou fazer o giro, faço o giro, saio para um dos lados, faço o giro novamente e aí eu posso bater no gol. A ideia aqui é a gente começar a trabalhar a velocidade com bola mais a finalização, por isso a gente sai aqui da linha do meio de campo e vai fazer o zigue-zague em velocidade entre os cones. A distância entre os cones está um pouquinho maior, por volta de dois metros, para que você consiga imprimir velocidade. Então eu saio aqui, eu vou conduzindo, fazendo o zigue-zague entre os cones, até chegar na entrada da área. Cheguei aqui no último cone, eu posso abrir, tanto para a esquerda quanto para a direita. Abrir, eu faço a finalização lá no gol. E aí E aí E aí E aí E aí Nesse exercício você pode usar um colega de treinamento para ele fazer o lançamento dessa bola. Você vai ficar aqui na região da meia lua, na entrada da área. O exercício é você dominar essa bola e pegar ela no alto sem cair. Ou se ela cair, que ela dê apenas um pingo. Muito importante, caso você não tenha um colega de treinamento, você mesmo pode jogar essa bola para cima, dominar e já finalizar no gol. A ideia desse exercício é trabalhar só a finalização, mas com a bola no ar. E aí 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 O nosso próximo exercício é um exercício muito importante que muitos jogadores esquecem, que é o treinamento de falta. Então nesse exercício aqui, a gente vai usar a nossa barreira. Não é a melhor barreira do mundo, mas já serve para a gente ter uma referência, aonde a gente vai bater de 5 a 10 bolas em um canto, depois a gente vai trazer ela para o outro lado e vai bater mais de 5 a 10 bolas. E aí A nossa ideia aqui é trabalhar condução de bola, controle de bola, drible e finalização. Por isso, se você gostou desse treinamento, se você vai fazer esse treino, deixe aqui nos comentários, deixe a sua opinião sobre esse vídeo, sobre algum outro vídeo que você gostaria de ver aqui no nosso canal. A gente está sempre lendo os comentários e é muito importante que você também participe desse vídeo. Eu também gostaria de falar do nosso programa de treinamento. Se você quer melhorar a forma como você joga futebol, se tornar o melhor jogador do seu time, eu quero te convidar a conhecer o método do drible. Link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Demorou? Não esquece de deixar o seu like, seu comentário e compartilhar com algum amigo que também gosta de futebol. Espero no próximo vídeo. Valeu, até mais!